Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do Poder Executivo Federal. O Banco Central divulgou nesta terça-feira um balanço do desempenho do Brasil no setor externo. Ele vai explicar para a gente esses números, o repórter Paulo La Salve. Oi, Paulo. Oi, Zé Luiz. O balanço de pagamentos é um documento consolidado do Banco Central que reúne todas as informações sobre trocas comerciais e econômicas do Brasil com o exterior e vice-versa. Mesmo este balanço de pagamento de julho apresentando um saldo negativo tanto em julho quanto no acumulado em 12 meses, o balanço também traz números positivos. Por exemplo, no acumulado de 12 meses encerrados em julho deste ano, o investimento estrangeiro direto, aquele que vai diretamente para a atividade produtiva, somou 72 bilhões de dólares. Já as reservas internacionais mantidas pelo Banco Central em julho chegaram a 378 bilhões de dólares. E a dívida externa brasileira, tanto pública quanto privada, em julho somou 338 bilhões de dólares. Ou seja, se o Brasil tivesse que pagar imediatamente essa dívida, o que não é o caso, poderíamos colocar as reservas internacionais e ainda sobrariam em caixa 40 bilhões de dólares. Lembrando que as reservas internacionais são mantidas pelo Banco Central como um colchão de liquidez, um colchão de recursos para evitar e para amortecer choques internacionais da economia mundial. Volto com você no estúdio, Zé Luiz. Obrigado pelas informações, Paulo. Boa tarde para você. A proposta de emenda à Constituição que estabelece um teto para os gastos públicos federais foi debatida hoje em uma reunião entre o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e parlamentares. Esta PEC propõe que as despesas da União não ultrapassem a do ano anterior, a crescida da inflação. A expectativa é enviar a pauta para o plenário da Câmara até o final de outubro. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, tirou todas as dúvidas dos deputados da Comissão Especial da PEC dos Gastos. O novo regime fiscal diz que, a partir de 2017, as despesas da União devem ficar limitadas ao que foi gasto no ano anterior corrigido pela inflação. Ou seja, em 2017, a despesa em termos reais ficará igual à realizada em 2016. O país não pode ficar vinculado ao seu limite de gastos, não pode ficar vinculado à questão da arrecadação, porque existe uma curva muito grande. Você tem anos que a arrecadação cresce, tem anos que a arrecadação cai de forma assustadora. Então, nós temos que acabar com isso, mesmo porque você, vinculando esse aumento ao índice de inflação, logicamente que você vai ter um aumento contínuo e dentro daquilo que é de arrecadação dos anos anteriores. A expectativa dos deputados é terminar a discussão sobre esta PEC na Comissão Especial da Câmara e enviar a pauta para o plenário até o final de outubro. O ministro lembrou que é preciso que o texto final da proposta seja legítimo e que, para isso, ele deve continuar o debate com os parlamentares. Agora, discutindo exatamente detalhes técnicos, etc., de todo o escopo do projeto e, principalmente, de questões relacionadas a como melhor fazer o devido controle e a consistência com o teto da evolução das despesas de educação e saúde. E no Rio de Janeiro, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, garantiu que não haverá aumento de impostos no ano que vem. Especialmente seguindo a orientação do presidente Michel Temer, não haverá aumento de imposto para o exercício de 2017. Como nós não vamos aumentar impostos, não vamos cobrar mais nada da sociedade, essa diferença nós vamos ter que estar tirando de algum lugar. Então, vamos tirar das estradas, vamos tirar da segurança, vamos tirar um pouco da saúde. Não podemos tirar saúde e educação porque o nível é mantido constitucionalmente, a esse nível que está, não pode tirar, mas os demais itens vão ser reduzidos porque, na medida que se deixa crescer o déficit da Previdência, de forma incontrolada, ou então o serviço da dívida pública, nós estamos aumentando a dívida pública e tem junto serviço, tem que se pagar juros, tem que se pagar serviço sobre a taxa de serviço sobre essa dívida. E isso, cada vez que isso vai aumentando, essas duas variáveis vão encurtando o recurso disponível, ou então tem que buscar mais dinheiro na sociedade. A sociedade, nesse momento, não tem condições. O pagamento da primeira parcela do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS começa na próxima quinta-feira. A prioridade será para quem recebe até um salário mínimo e possui cartão com final 1, já quem ganha acima do mínimo começa a receber a partir de 1º de setembro. O pagamento da primeira parcela do 13º pela Previdência vai injetar na economia 18 bilhões O calendário contendo todas as datas está disponível na página da Previdência na internet www.previdência.gov.br E o Brasil zerou a taxa de importação da vacina contra o HPV e a Tríplice, que protege contra difteria, tétano e coqueluche. A medida da Câmara de Comércio Exterior, a Camex, vale por 180 dias e é para garantir o abastecimento dessas vacinas no país. São 3 milhões de doses contra o HPV e 2,5 milhões da Tríplice. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 6 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, na TV do Governo Federal. Tchau. 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 Obrigado.